Se tem uma coisa que não dá para negar, e eu também concordo, é que os fundos de base 10, eles trazem aí a possibilidade de uma maior liquidez. E isso é bom? Sim, isso é muito bom, porque liquidez é a capacidade que eu e você tem de transformarmos o nosso ativo, principalmente de renda variável, em dinheiro novamente no nosso bolso. Outra parte também que eu gosto bastante é que você pode começar apenas com 10 reais ou um pouquinho mais que 10 reais comprando uma cota. E quando você compra apenas uma cota, você já se torna cotista desse fundo, você também já é investidor do setor imobiliário, esse setor aí que movimenta bastante a economia também no nosso país. Essa economia imobiliária é bastante movimentada, como também a economia do agronegócio. A gente sabe que é bem movimentado, mas voltando aqui para os fundos imobiliários, eu gosto bastante desses FIIs de base 10. Por quê? Porque é uma possibilidade da gente começar com pouco, comprando apenas uma cota. E claro, você não precisa parar naquela primeira e única cota, você pode ir comprando ao longo do tempo. E com isso você vai aumentando não só o seu patrimônio, porque patrimônio é todo o seu dinheiro que você compra ali por ativos, então os ativos são o seu patrimônio. Como também você vai aumentando a sua renda passiva, já que você vai aumentando a posição nesse ativo, ou nesse ou em um outro, né? Porque eu mesma tenho fundos imobiliários e tenho também ações na minha carteira. Nos meus fundos de base 10, o meu objetivo é chegar a mil cotinhas. Sim, gente, mil cotinhas. E do BTC11, que é um fundo imobiliário, né, do segmento de papéis, de recebíveis, eu detinha apenas 70 cotas. E é claro, né, eu comprei aí algumas cotas outro dia e hoje eu comprei mais cotas, que é isso que a gente vai ver agora. Mas antes de ir para a primeira compra, vamos ver quanto que está o preço dele agora. No momento que eu gravo esse vídeo e não especificamente no momento das compras, o valor da cota do BTC11 está R$10,08. Ele é do segmento de recebíveis, ou seja, ele aloca os recursos captados dos investidores em financiamentos de empreendimentos imobiliários. Seu dividend yield está aqui 0,91%. Isso quer dizer que para cada R$100 investido é 0,91% que o fundo pagou no último mês e 11,57% ele pagou nos últimos 12 meses. O seu PVP está aqui, ó, 0,99%. O preço dividido pelo valor patrimonial é o que vai indicar se o ativo está caro ou barato e nesse momento ainda está a um preço bom. Não é tão descontado, mas pelo menos tem 1% de desconto. Algo muito importante aqui a se destacar é que a liquidez média diária nos últimos 30 dias está em volume de negociações de reais. Está aqui em torno de R$2.262.000. Então, isso é uma boa liquidez, porque a liquidez é a capacidade que tem de transformar o ativo, o investimento em dinheiro novamente no bolso. Número de cotiza 176.338. O fundo tem um patrimônio de R$1.013.975.480. O fundo tem distribuído aí por cota R$0.09 mais dois avos e, como vocês podem ver, eu com 70 cotas, eu recebi R$6.44 no mês de maio. O BTC11 tem aí 72% dos ativos, dos seus recursos alocados aí indexado ao IPCA, IPCA mais 7,2%, 24% atrelado ao indexador CDI mais 2,9% e 4% aqui atrelado ao IGPM. O que a gente pode ver é que é uma carteira aí mais high grade, uma carteira que não é tão arriscada. Eu sei, pessoal, que nesse momento eu tenho um total de R$651,61 na conta de investimento da RICO. O meu patrimônio total está aqui R$31.486,49. Porém, desses R$651,61, eu tenho que descontar aí R$476,00 mais ou menos, porque eu já fiz dois investimentos com esse valor. E agora, o que me sobra é em torno de R$185,00, R$186,00. Então, eu vou investir em fundos imobiliários de base 10. Então, eu vou clicar aqui em bolsa. E nesse momento, gente, eu vou clicar aqui em mostrar a lista completa, tá? A bolsa está aqui, ó, super descontada. Olha só, comprei o VRT A11 A87,2 e agora ele já está R$87,10. Então, isso me faz crer que, sim, foi um bom negócio, né? Mas renda variável, assim mesmo, uma hora sobe, uma hora desce e a gente já está acostumado com isso. Porém, é claro que cada centavo que a gente economiza na compra, melhor ainda, né? Então, qual o fundo imobiliário de base 10 que eu tenho? Eu tenho seis fundos imobiliários de base 10, porém, nesse momento, o que eu vou comprar é o BTC11, gente. BTC11, está aqui, ó, R$9,96. Então, eu vou clicar nele. Cliquei aqui no BTC11. Eu tenho aqui, gente, olha, 70 cotas. Meu preço médio é R$10,11. Preço no mercado R$9,97. Então, acho que está bom, né? Para estar comprando. Eu vou estar clicando aqui, gente, eu tenho R$185,00 em torno para comprar. 12 cotas. Ahn, R$14,00, R$15,00, R$16,00. R$179,00 está dando aqui, gente, é 18 cotas. Então, vai ser aqui mesmo que eu vou parar, porque se eu comprar mais uma cota, olha, ultrapassa o valor que eu tenho. E nesse momento, eu tenho só R$185,00, tá? Em média. Então, vou clicar aqui em comprar e vamos ver o que é que vai acontecer. Bom, está dando R$179,00. Vou clicar em confirmar. Ordens. Gente, não está aqui, gente. Olha, R$9,97,00 totalmente executada, 18 cotas do BTC11. Já vou voltar lá na minha carteira, vou ver se já está contabilizada. Vocês viram que eu tinha 70 cotas. Nesse momento, então, eu estou com 88 cotas. Clicando aqui nos meus fundos imobiliários dentro da minha carteira. Agora, vamos ver se já foi contabilizada, né? Eu tenho... Tinha 70 cotas. Passando aqui toda a minha carteira. Gente, aqui, olha. Foi contabilizado, sim, tá? 88 cotas. 88 cotas, gente. Já aumentou um pouquinho, né? Já aumentou um pouquinho. Mas, agora, vamos para a segunda compra que eu fiz. Porque, sim, gente. Eu comprei novamente para passar aí de 100 cotinhas. Estou aqui, novamente, na conta da Rico. Nesse momento, o meu saldo está a 31.815. Porém, incluindo não só o que está investido, mas o que eu acabei de transferir aqui para a conta de investimento, que é 320. E o que é que eu vou fazer? Eu estou, agora, com 88 cotas do BTC11. E eu quero chegar, pelo menos, a 100 cotas. Então, eu vou clicar aqui, olha, nessa abinha Bolsa. Estou aqui dentro da aba Bolsa. E toda a minha lista de ativos não está completa. Então, vamos aqui, clicar em lista completa. E vou procurar aqui o BTC11, ó. 10,6. Vou clicar aqui em negociar. Cliquei em negociar. E aqui está, gente. Eu tenho 88. O meu preço médio está 10,8. E, nesse momento, está 10,9. Olha só. Quando eu vi, estava 10,6, hein? Para ver como que é o mercado, né? Eu vou clicar aqui, olha, em comprar. Cheguei aqui a 20 cotas. Está dando 201,80 reais. Então, eu vou clicar aqui em comprar. Gente, foi executada aqui. 20 cotas a 10,09 reais. E agora, gente, eu vou ver com vocês se já está contabilizada aqui dentro da corretora rico. Vou voltar tudo. Vou para... Vou para investimentos. Bom, investimentos. Deixa eu aqui em fundos imobiliários. E eu quero ver o quê? Eu estava com 88 cotas. Nesse caso, é para eu estar com 108 cotas. Vamos ver. Demorou um pouquinho, gente, a contabilizar. Então, eu pausei o vídeo e tirei um print aqui para mostrar para vocês. Agora sim, estou aqui com 108 cotas do BTC11. Bom, gente, 108 cotas. Depois, eu fiquei me perguntando por que eu não comprei 22 cotas, né? Para completar aí 110 cotas. E não é que na minha cabeça ia dar 110 cotas? Eu esqueci que eu estava com 88 e que para 100 faltava 12, né? Aí, comprei 20 achando que ia ficar com 110. Mas não, né, gente? Que loucura da minha cabeça. Porque 88 com 20 vai dar 108. Mas está bom, gente. Está bom. Já estou bem feliz, né? Passou aí das 100 cotinhas. Agora, a meta é aumentar e chegar aí a mil cotinhas. Espero que até lá esse fundo ainda esteja fazendo sentido para a minha carteira, tá? E eu continue mantendo ele na minha carteira para aumentar também minha renda passiva vindo desse fundo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!